Olá, senhores estudantes, dando continuidade aqui à análise dos exercícios do livro David Griffith, de Mecânica Quântica, com o problema 3.14, que fala assim, prove a famoso princípio de incerteza, do seu princípio de incerteza, Griffith brinca aqui, relacionado à incerteza na posição A igual a X, e a incerteza na energia B igual a P² sobre duas vezes a massa da partícula, mais o potencial. Então, da expressão geral, do princípio de incerteza, você tem o desvio padrão da posição, vezes o desvio padrão desse operador que você queira associar, isso deve ser maior ou igual a quantidade H cortado sobre duas vezes a massa da partícula, vezes o módulo do valor esperado. Essa é a generalização do princípio de incerteza. Para os estados estacionários, isso não faz muita diferença, ele fala assim, né? Por que não? Vamos analisar isso que ele está sugerindo. Então, no problema 3.14, nós temos lá, né? Para aplicar essa operação, nós pegamos o comutador do operador posição e momento, essa relação aqui, na verdade, da posição e do operador Hamiltoniano, no caso. Que é a energia cinética, P² sobre duas vezes o operador, mais o potencial. Isso é igual, então, a 1 sobre duas vezes a massa, comutador de x com p², que vai ser igual a mais o comutador de x com potencial, x com p² é igual a xp² menos p²x, isso é o comutador entre x e p², que é igual a xp² menos p vezes x vezes p, mais px, mais pxp menos p²x, igual a x comutador de x e p, em p, mais p vezes comutador de x em p. Com isso, a gente tem que, utilizando, né, da equação 2.51, que é a que tem a generalização do princípio da incerteza, está aqui, né, 2.51, é a relação apenas de computadores, né, perdão, eu já estou adiantando aqui, né, que xp² vai ser ih cortado p, mais p ih cortado, que é igual a 2i h cortado vezes p. E no caso, o comutador da posição com o potencial seria igual a zero, com o mútuo entre si, porque o potencial, na verdade, é um escalar, né, e aí você tem, então, que x com o computador de x, com o operador de posição com o operador momento, ao mituriano, né, vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a massa, 2i h cortado p, igual a i h cortado p sobre a massa. Então, aqui nós temos que o princípio geral, o princípio generalizado da incerteza, que agora sim, a equação 3.62, que a gente viu agora há pouco, né, essa relação, atende, nos diz, né, que neste caso nós teríamos aqui, então, a variância, né, envolvendo a posição vezes a variância envolvendo o Hamiltoniano, é maior ou igual a 1 sobre 2i h cortado sobre m, vezes o valor esperado do momento linear ao quadrado, no caso. É igual a h cortado sobre 2 vezes a massa, o valor esperado do momento, tudo isso ao quadrado, implica que o desvio padrão da posição com o desvio padrão da energia, né, do sistema, é maior ou igual a h cortado sobre 2 vezes a massa, vezes o módulo do valor esperado do momento, conforme a gente tem aqui, de fato, né, que é o que se queria demonstrar, né. E para os estados estacionários, né, sigma do Hamiltoniano é igual a zero, o valor esperado da, o desvio padrão da energia, não há variação, né, então está certo, porque a energia é conservada em qualquer sistema, então, se você tem conservação de energia, não tem como ter variação dela, o valor que você encontrar é o valor preciso, e o valor esperado do momento, no caso aqui é igual a zero, no caso origem, sempre de colunidades que você tem, não necessariamente origem, mas pelo menos na posição baixa de gristar em repulso, né, então, isso deve dizer que zero seria maior que zero, seria um absurdo, né, então não é o caso, não tem como ser esse tipo de relação. Então, isso atende ao problema 3.14, que queria saber que para os estados estacionários isso não faz muita diferença, né, por que não, né, porque, na verdade, não faz sentido, né, essa relação aqui, porque para um valor esperado igual a zero por momento, né, não tem nenhuma variação a se observar. Então, posição e momento, princípio desse dia, relacionando posição e a energia, não faz sentido, né, nesse caso, porque dá zero, né, não tem como você extrair informação alguma em relação. Então, esse exercício só tratava dessa relação aí, ok? Até a próxima.